Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, eu vim conversar bem rapidinho aqui com vocês, né? Vim comentar, falar com vocês como que vai ficar a nossa situação aqui, né? Na Paraíba. Então, hoje é um domingo, gente, e nesse final de semana o prefeito aqui da minha cidade e da capital também, né? Enfim, alguns prefeitos, né? Tomaram a decisão, gente, e deram um decreto, né? Que é a partir do dia 23, do 3, né? Amanhã, segunda-feira. Alguns comércios, infelizmente, não vão poder abrir as portas, outros vão estar com o horário reduzido, né? No meu caso aqui, a gente vai estar com o horário reduzido também, tá? De 9 da manhã às 15 horas, né? E, gente, infelizmente, infelizmente, tem muito comerciante que não vai poder abrir as portas. Eu não entendi, na verdade, por que que alguns vão poder abrir, né? Nesse horário, de 9 às 13, outros, infelizmente, não vão poder abrir. Infelizmente, alguns vão estar com o horário 100%, né? Infelizmente, não vão poder abrir. Mas a gente acha que daqui a um tempo, daqui a alguns dias, nenhum comece mais a poder abrir, né? Só aqueles farmácias, postos de combustível, né? Supermercados, a gente acredita nisso, né? Que daqui a alguns dias, acho que vai ter que fechar tudo, né? Ou quase tudo, pelo menos, né? Enfim, gente, mas aí eu vim conversar um pouquinho com vocês, porque a gente já pôde perceber a diferença nesse final de semana, né? Em relação às vendas, o quanto que já caiu, né, pessoal? Imagina a gente ter que reduzir o horário e, futuramente, depois ter que fechar as portas, né? Porque a gente está caminhando para isso, né? Infelizmente. Mas, infelizmente, a gente está vivendo um caos, né, pessoal? Aqui na minha cidade, aqui bem pertinho da minha loja mesmo, no bairro onde eu estou morando, né? Onde a gente tem a loja, tem um ponto turístico, gente, que é bem famoso aí. Se vocês colocarem aí na internet, no Google, né? Vocês vão ver. Pré do Jacaré, Porro do Sol. É bem famoso, tá, gente? E lá a concentração de turistas era muito grande, gente. E era o que movimentava aqui toda a cidade de Cabedelo, praticamente, era isso, né? Eu não vou dizer 100%, porque tem a minha cidade aqui também, é uma cidade portuária, né? Então, é uma das cidades onde, como é que eu posso dizer? Onde se entra mais dinheiro, né? Se eu vou dizer assim, né? Porque é uma cidade portuária, acho que é, se eu não me engano, a segunda, a terceira cidade, né? Onde tem mais recursos, né? Cabedelo. E, infelizmente, o porto já foi fechado, né? Então, isso acaba atrapalhando muito a economia do lugar. E o Porro do Sol também, gente, que é... Nossa, todos os dias, gente, todos os dias reunia... Viam muitos turistas, né? E, gente, eu tenho muitos clientes aqui na minha loja, muitos clientes que dependiam dali do Porro do Sol, tá? E, infelizmente, agora eles estão parados, estão desempregados, né? Eu estava até conversando com uma pessoa, nesses dias agora, que ela não sabe o que fazer e está sem saber o que fazer, gente. Porque dependia... Era de tudo ali, tudo dependia ali do Porro do Sol, né? E agora está fechado o Porro do Sol por tempo indeterminado, né? A gente sabe. Mas, gente, é lamentável, é muito lamentável a gente estar sem saber o que fazer. Por enquanto, a partir de amanhã a gente vai abrir, né? Eu vou estar mostrando para vocês como é que vai ser, né? A nossa rotina aqui, abrindo das nove às três da manhã. Eu ainda estou dando graças a Deus, porque a gente vai estar podendo abrir esse horário. Mas a gente sabe que vai ter um momento em que a gente vai ter que fechar tudo, né? Eu acredito que vai chegar o momento. Mas, por hora, a gente está meio sem saber o que fazer. E a gente está pedindo muita misericórdia a Deus. Gente, é nessas horas que a gente vê o quão é importante a gente ter uma reserva de emergência, né? Comerciante aí. Tem muita gente que não tem, infelizmente. E é complicado demais, pessoal. Comércio, infelizmente, não é só investir e investir, né? A gente tem que ter uma reserva, tem que ter um capital de giro. Porque nessas horas, pessoal, numa crise dessas, a gente fica sem saber. Eu já pude perceber aqui, nesses dias, esses poucos dias, o quanto que já diminuiu aqui as vendas. Porque as pessoas, óbvio, que estão se preocupando mais em comprar alimento. Claro, né, gente? As pessoas têm que comprar alimento, mesmo porque a gente não sabe o que tem para vir aí pela frente, né? A gente fica vendo os jornais aí, os jornais nacionais, né? Que falam aí do mundo. E a gente vê que, infelizmente, tem canto que está até faltando comida, né? O supermercado... Eu estava assistindo um vídeo de uma colega aqui do YouTube essa semana, que mora na Itália. E ela estava mostrando lá o supermercado vazio, gente. Vazio, vazio. E ela desesperada. E a gente pensa e acha que isso daqui a pouco vai acontecer aqui, infelizmente, né? Tem muita gente que não tem consciência, né? As polícias, elas estão dando em cima. Essa semana mesmo, aqui na Feira de Tambaú, que é um outro ponto turístico, né? Onde dá muita gente de fora. Os policiais estavam botando todo mundo para fora, gente. Porque as pessoas estão achando que é lazer, né? As praias lotadas. Enfim, ontem pela manhã aqui em Termares também, alguns policiais estavam colocando... Algumas pessoas que estavam jogando bola na praia. Enfim, as pessoas estão meio que sem... Não tem consciência, né? Então isso acaba prejudicando, né? Mas enfim, gente. A gente está, assim... Pedindo muita misericórdia a Deus. E sem saber o que fazer. A gente tem muita dó daquelas pessoas que, infelizmente, estão paradas. Pessoas ficando desempregadas. Aí é muito lamentável, gente. Infelizmente, a gente não sabe, né? O que tem para vir pela frente. Eu acho que nós, como cristãos, temos que orar. Temos que... Fazer a nossa parte, né? Eu vi... Eu assisti um vídeo da Cláudia Raia ontem. Botaram no grupo que eu faço parte. Ela... Ela falando que a gente tem que orar. Tem que... Tem que buscar a Deus, né? Tem que... Todo mundo se reunir aí todos os dias, num horário. E clamar, gente. Porque... Só Jesus nessas horas, né? Só a misericórdia de Deus. E a gente tem que fazer a nossa parte. Então... Então é isso, tá, gente? Eu vim conversar um pouquinho aqui com vocês. Falar aqui da nossa situação, né? Como que está no momento. A partir de amanhã a gente vai abrir em horário reduzido. Vai ter comércio que, infelizmente, não vai poder abrir. Muitas empresas já deram férias coletivas. Inclusive, meu irmão, né? Vai ter... Vai entrar de férias coletivas. E tem pessoas que ficaram desempregadas mesmo. Infelizmente, teve empresas que já fecharam as portas. Algumas estão falando de fechar. E, nossa, cada vez que a gente escuta os jornais, né? São notícias, né? Ruins que vêm. Fala-se que essa crise toda vai durar em torno de três a quatro meses. Talvez até o final do ano, gente. A gente não sabe, né? Mas está nas mãos de Deus. E a gente não pode se preocupar, né? Embora a gente... A gente não pode focar nisso, né? A gente tem que focar que dias melhores virão, né? Apesar de que... Que a gente está passando por esse momento turbulento aí. Mas a gente tem que acreditar que a história vai mudar. Que vai melhorar, né? A gente tem que pedir muito a Deus que essas coisas não venham pra cá, né? Enfim, sem palavras. Gente, voltando aqui ao início, eu falei pra vocês no início do vídeo, né? Que eu não entendi por que que alguns comércios vão poder abrir as portas e outros não. Na verdade, pessoal, lembrei agora. É que esses comércios tipo cinema, teatro, né? Academias de ginásticas e outros, onde tem muita gente, onde há aglomeração de pessoas, né? São esses tipos de comércios que não vão poder abrir, gente. Porque, na verdade, eles juntam muita gente, tipo academia mesmo, né? Geralmente, são muitas pessoas, teatro, cinema, são muitas pessoas ali, praças também. Então, por isso, tá, gente? Eu falei que não entendi, na verdade, no início. Mas é por causa disso. São comércios que juntam muitas pessoas no mesmo local, né? Então, é pra estar prevenindo mesmo, né? Bom, pessoal, então, antes de finalizar o vídeo, gente, eu quero falar pra vocês que, apesar de tudo, a gente não pode se desesperar, né, gente? A gente tem um Deus aí que vela por nós e a gente tem que crer, tem que confiar e tem que acreditar, né? Que isso tudo vai passar. Que já houve, há tempos atrás, já houve, já houveram, né, momentos de crise e assim, já houveram, infelizmente, doenças, epidemias, pandemias, né? Mas que tudo foi superado, né? Então, a gente tem que acreditar e tem que pedir a Deus que isso passe logo, né? Que a gente passe pelo que tiver que passar, né? Mas acreditando, né? Que o melhor de Deus virá pras nossas vidas, tá, pessoal? Então é isso, gente, eu quero deixar um beijo pra todos vocês, tá? E até o próximo vídeo.